Vai ficar fixe, vai ficar fixe Vai ficar fixe na terra da faim Só com liberdade se conquista a verdade Só com liberdade se conquista a verdade Não luta-se na pressão, na pressão Suvar com o suvar, na pressão, na pressão A alma de Afonso Henrique, espada que nunca se cansa Nas batalhas do dia-a-dia, atrás dos montes, por não só